Informações sobre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A Procuradoria Regional Eleitoral, que é um órgão ligado ao Ministério Público Eleitoral, entrou com uma ação contra a chapa do governador reeleito. Conta pra gente. É isso, viu, Elisa. É um pedido do Ministério Público Federal, após análise de algumas investigações que são feitas aqui no Rio de Janeiro, pediu a cassação da chapa de Cláudio Castro, outro candidato do PL, eleito em primeiro turno aqui, reeleito aqui no Rio de Janeiro, e do vice também, Tiago Pampulha. Agora, essa solicitação do MPF, ela abrange 11 pessoas, não só Cláudio Castro e o vice, mas também outros parlamentares e ex-secretários do governo do Estado. Foram encontradas ali as irregularidades dentro da Fundação CEPERJ, uma fundação cultural aqui do Rio de Janeiro, e também da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Cláudio Castro criou, nesses últimos anos, cerca de 45 mil cargos dentro dessas instituições. Vou repetir, é muito grave, né? 45 mil cargos nessas instituições, sem nenhum tipo de concurso público. Então, o MPF entendeu que houve abuso de poder econômico e político na máquina pública, e por isso pede a cassação e também denuncia outras pessoas que estão envolvidas nesse esquema. Nós pedimos uma nota para a coligação Rio Unido e Mais Forte, que é vincular a Cláudio Castro. Eles disseram que vão apresentar os esclarecimentos à justiça eleitoral em tempo oportuno para comprovar a conduta idônea da chapa eleita aqui no Rio de Janeiro. Fato é, nos últimos anos, desde 2000, né, Elias, todos os governadores do Rio de Janeiro foram ou presos ou caçados. O histórico é péssimo. E agora, Cláudio Castro corre o risco, sim, de ser caçado e até preso, dependendo da visão da justiça eleitoral. Vamos ver quais serão os próximos passos, mas o cenário é de preocupação por aqui na capital fluminense, viu, Elias? Sem dúvidas, Pedro e Clara, a gente vai continuar também acompanhando todos esses fatos. Muito obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.